Boa noite, senhora presidenta, todos que acompanham a mesa, senhores vereadores, vereadoras, colaboradores da casa, público que nos acompanham pelas redes sociais. Eu inicio minha fala parabenizando os vereadores pela moção, os homenageados da noite, o vereador Marcos Sabino, o pastor Marcos, o vereador Nelson Soares, o pastor Antônio, Joséias, Paulo e todos os demais pastores presentes. Muito bonita a homenagem aí. A pedido de moradores, na rua 7 de setembro, com o cruzamento da rua Saldanha Amarinho, houve 16 casos de dengue nessa localidade aí. Então, se encontra lá, é mato alto, existe uma pracinha ali com brinquedos, e se encontra bastante alto o mato lá. Então, precisa ser feito, eu vou fazer uma indicação, pedindo uma indicação, para que seja feita a roçagem e também a limpeza nesta rua, rua 7 de setembro. Eu sei que tem uma programação do setor de limpeza, setor de obras, e tem que seguir essa programação. Mas eu peço, assim, a atenção do secretário interino, o senhor Robert, que deu uma atenção especial por conta dos 16 casos de dengue que aconteceu nesse local. Também, várias pessoas vieram comentar comigo sobre o velório municipal. É um número grande de baratas que está tendo lá no velório. Várias pessoas vieram comentar, inclusive eu estive lá, alguns parentes, colegas faleceram, e a gente esteve lá presente no velório, inclusive esse final de semana, infelizmente. E a gente viu lá algumas baratas. E depois, com esse calor, elas começam a se manifestarem, assim, voando. Então, fica uma situação meio... Então, também vou fazer, peço uma indicação para que seja feita uma dedetização no local. Uma dedetização, talvez uma manutenção na parte de infraestrutura, para poder melhorar essa situação, porque lá é um local que precisa ser bem cuidado. Infelizmente, o nosso fim vai ser lá, mas tem que ser uma coisa bem cuidada. Inclusive, o próprio cemitério também. Eu já fiz vários pedidos aqui. É que tenha uma equipe permanente de colaboradores lá para manter a limpeza. Porque o mato cresce rápido e sempre tem manutenção. É pintura, é mato, é conserto, manutenção nas paredes e tal. Então, é necessário que tenha uma equipe permanente lá para isso. Que, no momento que eu saiba, tenha a equipe para fazer o sepultamento das pessoas. E precisa uma equipe para fazer a limpeza, a manutenção, que é grande o espaço lá. Então, a gente sempre vem pedindo isso. Então, que seja pensado pela secretaria, até por parte do executivo, para dar uma melhorada nessa questão aí. Também, hoje está entrando para ser votado a PL 075 2024. A PL 075 é uma emenda parlamentar que a gente conseguiu com o deputado Barros Munhoz, deputado estadual. Uma emenda que vai ser usada, utilizada para infraestrutura e recapiamento na rua Moisés Biásio, no bairro Moreto, também na rua Ricardo Pazianotto, na rua José Abusato, no bairro Santo Antônio, ali próximo à Avenida José Aniquino. E algumas ruas que faltam ainda dar o acabamento. Então, vai ser utilizada essa emenda nessas obras. Agradecer ao executivo, ao prefeito, por fazer essa indicação para esse local. Porque, de antemão, também, a gente fala que quem decide onde é usada a emenda é o executivo. Então, a gente até dá algumas ideias, mas é o executivo que vê onde que convém e para onde dá para ser feito, para ser usada a emenda. E também vai ser contrapartida. É o 300 mil do deputado. Agradecer ao deputado Barros Munhoz, mais uma vez, que sempre está ajudando a nossa cidade. Também ele já conseguiu nos mandar uma emenda de um milhão de reais para a saúde. E, agora, mais 300 mil para a infraestrutura e recapeamento. Muito obrigado, deputado, por mais essa emenda. E vai ser bem usada, bem usada, juntamente com a contrapartida, uma parte da prefeitura. E, também, finalizando, eu também estou fazendo uma indicação, peço para fazer uma indicação, na manutenção na estrada rural Santa Maria. Essa estrada, devido a fortes chuvas, tem bastante erosão nesse caminho. e passa caminhões lá e muitas pessoas que utilizam dessa estrada vieram solicitar essa manutenção na rua Estrada Santa Maria, estrada rural. Por hoje é só. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Continua livre. e outra...